Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim aqui no jardim para mostrar esse vaso aqui que está precisando de uma manutenção. É um vaso muito grande, ele levou toda chuva do último verão, começo do outono, ele está a pleno sol e ele tem plantinhas aqui que são fáceis de cultivo, mas mesmo sendo fáceis de cultivo a gente tem que manter a manutenção, não é mesmo? A gente tem que estar fazendo poda, a gente tem que estar fazendo replante, adubando também e o adubo nesse caso que eu vou fazer aqui é a torta de mamona e futuramente eu vou jogar um osmocote depois que elas estiverem um pouquinho enraizadas, depois que eu perceber que elas responderam bem ao carinho da mamãe aqui. Então se você gostar do conteúdo desse canal e ignorar o barulho dos barulhentos aqui que sempre tem construção, deixa o seu like, se inscreve, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pelos recadinhos que vocês sempre deixam, um abração muito, muito especial que Deus guarde cada um de vocês do fundo do fundo do meu coração mesmo, gente. Então eu vou fazer a poda aqui das plantinhas, tem umas plantinhas aqui que estão assim ó, pela hora da morte, não tem como aproveitar, não vai ficar legal, tem capim também, então os matinhos a gente precisa sempre estar tirando, porque eles competem, né, tirando nutriente que as nossas plantinhas podem aproveitar, os matinhos vão pegando, né? Então eu vou fazer uma linha. Já vou começar aqui ó, fazendo a poda de uma plantinha aqui ó, aqui eu tenho a butterfly que tá bem feinha, eu vou fazer a poda porque eu vou plantar ela novamente, porque essa daqui, ela, eu não sei porquê, secou o caule, ela já tava fora ali do substrato e ela não deu flor, porém, ela pode sim ser replantada e vamos ver, né? Aqui eu tenho outra que eu também vou podar, todas elas eu vou podar, porque estão bem, bem feias. Essa pálida aqui ó, que é uma planta que dá super fácil aqui no meu cantinho, ela sempre quando dá haste floral, ela sempre deforma. Várias plantinhas aqui quando dão haste floral, elas ficam com a roseta deformada e eu não gosto disso, então eu vou cortar essa parte aqui ó, pra replantar, pra replantar nesse vaso aqui. No dia que eu tô gravando esse vídeo, hoje estamos na lua crescente, que é uma lua assim que eu adoro, está fazendo poda, poda principalmente, replante eu faço em qualquer lua, porém, as podas eu gosto de tá fazendo na lua crescente, na nova, na cheia. Vou deixar secar no sol, porque hoje vai dar um solzão lindo, lindo, lindo. Vou cortar a berrarense fengue, que tá super comprida também. Tá uma plantinha muito, muito bonitinha aqui. E aqui eu vou arrancar essas plantinhas aqui ó, que são as Calancus gastones bonieri. Se você mora aqui em Joinville e quiser fazer troquinha, eu faço troquinha, tá bom? É só entrar em contato comigo, porque tinha gente que queria essa mudinha aqui ó, e eu tenho várias dessa plantinha aqui espalhadas. Até eu não dei conta de fazer a manutenção, principalmente nesses vasos aqui que estão no jardim, e eu acabei perdendo algumas. Mas eu teria pra dispor, fazer troquinha aí pra vocês. Se você quiser comprar também, não tem problema. É só entrar em contato comigo pelo Insta, vou deixar aí na tela, qual é o meu Instagram, pra gente tá entrando em contato. Por que não fazer troquinha, né? Às vezes você tem uma plantinha que eu não tenho, e eu tenho uma plantinha que você não tem. Olha que linda, a Gastones. Vou separar aqui, vou fazer o corte aqui da... essa daqui eu acho que é a Mal na Lua. Tem uma Monalisa aqui, que ela cresceu muito, Caule. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ai, ai, que eu vou fazer a poda também, eu vou deixar esse Caule aqui no jardim. Já vou até aproveitar e fazer a poda agora. Eu trouxe duas facas pra não ficar usando toda a vida a mesma. Já vou podar ela aqui ó, e vou colocar junto com essas essas que eu tirei aqui do vaso, pra fazer os... pra secar... ai, 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 que duro... pra secar o Caule no sol. Vou botar ali separadinho. Aqui eu tenho uma... ai, qual é o nome dessa plantinha misericórdia? Depois eu mostro pra vocês. Aqui eu vou arrancar. Aqui é Gastones. Todas as Gastones eu vou arrancar. E o que eu tenho percebido aqui nesse substrato... é coxonilha de raiz. As raízes da Gastones aqui ó, elas estão branquinhas de coxonilha. Depois eu mostro de pertinho pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Essas Gastones aqui eu não vou tirar, porque elas estão maravilhosas. Aqui eu tenho mudinhas. Que eu vou replantar. Em outro vasinho. Vou deixar separado. Porque as minhas Gastones precisam de um... De um carinho. Aí aqui eu tenho uma... Eu tenho até uma Topsiturve aqui ó. Que também vai entrar na faca. Vamos passar a faca aqui. Muito bonitinha ó. Ai! Vixe, depois eu pego ela. Mulher atrapalhada. Tenho também aqui a Fantome. Que eu vou podar também. Deixa eu colocar aqui. E aqui eu tenho outra Berrarense Spheng. Que tá um pouquinho sentidinha. Mas eu acho que eu não vou plantar aqui. Aqui eu vou plantar a Mona Lisa. A... 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 Aquela menina ali. A... A pálida. E as Gastones Bonieri. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Tirar todas essas pedras aqui. E vou dar uma... Um up nesse... Nesse substrato. Colocando a torta de mamona. Essa torta de mamona aqui ó. É uma torta de mamona muito legal. Eu não sei o que que tem nessa torta de mamona. Porque a torta de mamona comum que a gente compra. Ela vem assim ó. Ó. Então é assim ó. Ela vem marronzinha ó. Essa é in natura. Ó. Agora essa outra torta de mamona que eu comprei aqui. Ela vem cor de rosa. Deve ter algum outro produto aqui. Que não consta aqui na embalagem. Na... No rótulo. Que é muito bom pras plantas. O nome dela não tem. É só tá aqui ó. Torta de mamona. Só isso. E... E eu comprei um produto... Esse produto. Se eu não me engano. Lá na Manchester. Pra quem mora em Joinville. Ó. É um produto muito bom. Ele é todo rosinha. Muito bom. E aí eu vou acrescentar. Torta de mamona. Umas colheradas aqui. Vou colocar um plástico por cima. Pra que o Max não mexa. Porque a torta de mamona. Ela solta ainda assim. Mesmo sem mistura da farinha de osso. Ela solta um cheirinho. E ele não gosta de ver terra remexida recente. Então eu vou cobrir com plástico. Deixar mais ou menos uma semana. Uma semana e meia. E daqui a uma semana eu mostro pra vocês esse vaso aqui. Todo reformulado. Ah. Lembrei o nome dessa plantinha. É a Jacobicene. Então eu vou cobrir com plástico. Umas colheradas aqui. Então pessoal. Vou mostrar pra vocês as mudinhas que eu vou plantar aqui. E aí na semana que vem eu mostro pra vocês replantadinho. Porque eu vou esperar essas tortas de mamona. Principalmente a marronzinha que eu mostrei pra vocês. Que ela mofa. Então eu dou esse tempo de uma semana, duas semanas. Conforme eu ver assim. Que ela tá bem mofadinha. Aí eu remexo de novo o substrato. E planto essas plantinhas aqui. Que são todas podadas, ó. Essa daqui é uma mauna comum. Mauna não. É uma monalisa. Que eu podei mostrar pra vocês ali, né. Vou deixar o caule ali pra me dar mais mudinhas. E aqui é a pálida. Que deu duas hastes florais e ficou com a roseta desse tamanhico. Todas as minhas pálidas acontece isso daqui. Peguei uma mudinha também da Vivian. Que é uma planta muito bonitinha. Fica numa coloração linda, ó. Ela tá bem vermelhinha. Aí aqui eu peguei uma híbrida. Tirei de um vaso lá da... Da minha bancada lá que tá batendo sol. E ela tá bem vermelhinha, olha só. Também é uma plantinha que tá ao sol e chuva. Essa plantinha aqui. Todas elas eu tirei de sol e chuva. E essa daqui são todas plantinhas que estão sendo cultivadas aqui no jardim. Aí eu resolvi pegar umas mudas de outros vasos que tinha bastante muda. E não precisa a gente tá comprando, né. A gente não precisa às vezes tá comprando mudas. Já que tem tantas plantinhas aqui que dão muitas mudinhas. Então pode tá renovando o seu jardim com as próprias mudas dela. O importante mesmo é sempre você tá fazendo uma adubação. Uma adubação não muito forte. Uma 10-10-10. No caso aqui eu coloquei as duas tortas de mamona. E eu poderia também ter colocado o hummus, que eu gosto muito. Porém, esse substrato aqui ó, esse substrato ele é muito antigo. E esse substrato aqui, ele tem muita pelota de isopor que eu coloquei junto no barro. Isso daqui é barro puro, gente. Sabe aquele barro vermelho misturado com terra boa, com isopor picadinho grande e picadinho pequenininho? Na época eu fiz isso. Porém, como vocês estão vendo, olha só o tamanho da boca desse vaso. Ele é bem grande, mas ele não tá todo só com barro vermelho. Metade dele assim ó, tá todinho de isopor. Eu até, na hora de ter revirado, devia ter tirado essa terra e colocado esse vaso pra outro lugar. Porque o meu jardim tem muito, mas muito sol. Só que aí eu acabei esquecendo e na pressa, tô lavando cobertas. E aí eu queria aproveitar pra lavar todas as minhas cobertas. Estou gravando o vídeo ao mesmo tempo. E aí a máquina desligou, eu queria colocar as cobertas no sol. E aí eu acabei esquecendo, gente, de tirar esse substrato daqui. E aproveitar o vaso que tá só com a drenagem e colocar pra um lugar que tivesse sol. Então, daí na semana que vem, eu mostro pra vocês as plantinhas replantadas. Porque elas ainda estão fresquinhas aqui, né? Que eu acabei de cortar. Essa daqui até tava com uma haste floral, mas já tá cicatrizada. As hastes florais, eu não tô gostando mais assim quando as minhas plantas dão haste floral. Principalmente as gigantes. Elas deformam a sua plantinha. Deformam as minhas, pelo menos, né? Eu não sei se acontece aí com as suas, mas com as minhas acontece muito. De deformar as rosetas. E as rosetas ficam tão lindas quando elas ficam assim, perfeitinhas, né? Olha só que bonita essa Mona Lisa aqui, ó. Então, as gigantes que eu tenho são essas. Na maioria são híbridas. Tenho a Curse, que eu tô olhando pra ela, que ela tá numa coloração muito, muito bonita. Então, é dessa forma que você pode estar aproveitando o seu substrato antigo. Nesse caso aqui, é barrão mesmo. E aí, eu vou colocar também essa terrinha aqui nova, que é bem soltinha, por cima, pra favorecer o enraizamento delas. Essa daqui não tem mistura nenhuma. Mas como agora eu peguei mais pelotas assim, ó, de isopor e misturei aqui, eu acho que vai ficar uma drenagem legal. Se não ficar, eu acho que eu vou ter que pedir ajuda pro maridão pra poder tirar o vaso daqui pra tomar mais sol. Porque tá meio sombreado por causa das minhas árvores aqui, que eu amo as minhas Ixoras. Então, eram essas as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Vou aproveitar e vou mandar um beijão pra Maria Conceição, que sempre tá deixando um comentário aqui carinhoso. Beijão pra você. Muito obrigada pela companhia e pra vocês também, que sempre estão aqui acompanhando o eu. Sai daqui, mosquito. Eu e minhas plantinhas, que é o nome do blog, né? Que tá lá abandonado. Mas também, né, quem que vai dar conta de tanta coisa, né? Eu tô agora ali esperando a segunda maquinada de coberta sair pra eu poder estender e aproveitar o sol. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Agora, vou tirar as ondas daqui. Vou colocar esse parrinho. Tchau. Tchau. Então, vamos lá.